Opa, e aí? O nosso vídeo de hoje é sobre a segunda lei de Mendel, então roda a vinheta E vamos ao vídeo. Dando continuidade ao assunto hereditariedade, vamos falar hoje sobre a segunda lei de Mendel. Caso você ainda não tenha visto o vídeo da primeira lei, acessa ele aqui em cima. Bom, dando continuidade nos seus trabalhos, Mendel seguiu fazendo alguns cruzamentos analisando agora mais de uma característica ao mesmo tempo. Em um dos experimentos ele considerou a cor da semente, que poderia ser verde ou amarela, e a textura da casca da semente, que poderia ser lisa ou rugosa. Mendel cruzou plantas com as sementes amarelas e lisas que eram dominantes, com plantas de sementes verdes e rugosas que eram recessivas. Tá, peraí, só um minutinho. Vamos entender esses conceitos. Dominante. O gene dominante é aquele que determina uma característica mesmo quando em doses simples no genótipo. Recessivo é o gene que só se expressa quando está em dose dupla, pois na presença de um dominante ele se torna inativo. Genótipo é o conjunto formado pelos genes de um indivíduo, que não são modificados naturalmente. Continuando então, os resultados desse cruzamento gerou na F1 indivíduos com sementes amarelas e lisas. Para obter a geração F2, Mendel fez auto-fecundação nas plantas originadas das sementes de F1, e obteve o seguinte resultado. 9 amarelo-lisas, 3 amarelo-rugosas, 3 verde-lisas e 1 verde-rugosa. Com base nesse e em outros experimentos, Mendel propôs a hipótese de que na formação dos gametas, os genes para a cor da semente podem se separar, independentemente dos alelos que condicionam a forma da semente. Com esses estudos, Mendel cria a segunda lei, a lei da segregação independente dos genes, ou de hibridismo. E o enunciado dessa lei fica assim. Continuando seus trabalhos, ele chega a uma terceira lei, que trabalha a dominância, afirmando que os indivíduos resultantes do cruzamento entre os seres que possuem dominantes e recessivos, também chamados de híbridos, apresentam características de dominância. Um gene dominante encobrirá um gene recessivo. Então, vamos para o desafio? Mendel contribuiu para a ciência, lançando as bases para o conhecimento em genética que temos hoje. Como foi o desfecho dessa história? Ele não foi reconhecido em vida? Ele ganhou o título de melhor cientista do século XIX? Ele ganhou um prêmio Nobel de Química em 1880? Acertou quem respondeu que ele não foi reconhecido em vida. O reconhecimento da importância de suas descobertas só veio em 1935 anos depois da publicação de suas pesquisas e seis anos depois da sua morte, quando alguns botânicos em pesquisas independentes chegaram a resultados semelhantes e aí resgataram as famosas leis de Mendel. E aí, gostou? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e segue a gente no Instagram, arroba Fãs da Mente. Até mais!